Fala galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês galera, olha quem tá aí mano, purple guy e glam rock freddy galera Que merda hein Olha isso aí mano, tamanho do bicho cara, ó Meu Deus Eu não consegui encontrar aquele carinha lá, esqueci o nome dele lá, é, 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 o que é seu nome lá, acho que é, não, não sei o nome dele A arma, oxe, 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 lá, arma do Free Fire mano, lá, oxe, que que é isso mano, ó Todo dia tem Free Fire mano, aquela arma lá, dragão lá, que bizarro, ó, o carro do Chase galera, ó Nossa lá, não, passou por cima do Morreu Galera, olha onde eu tô mano, ó, olha, olha aqui galera, olha que bizarro mano, ó Tô aqui galera, na pizzaria do Fred galera, sim Eu não acredito no que eu ouvi Virar a câmera assim ó, agora ele vira né, ah tá, nossa tá fazendo bosta Foi mal Ó, agora ele tá virando ó, a câmera Então, como eu tava falando Olha só galera, até o lugar do Balloon Boy Mano, olha que da hora ele fica aqui galera Opa, deixa eu tirar o mouse aqui Ó, ó, câmera galera, ó a câmera ali Que da hora Mano, muito fera galera, muito, muito, muito fera mesmo Agora, vamos ver pra cá, ó, que eu sei que tem pra cá também, ó Aqui é o banheiro? Aqui é o banheiro, não é? Opa, ah, o banheiro, olha lá Tem o banheiro galera, dá pra entrar no banheiro? Ah, dá pra entrar no banheiro Mas não assistiu alguém aqui galera, igual o Tipo o Trevor Fazendo suas necessidades aqui, seria bizarro essa cena Aqui era aquele lugar onde o Golden Freddy fica, não é? Não, acho que não, acho que eu tô falando bosta Ai, peraí, vira a câmera Aí Olha aí galera, ó Tem até aqueles negocinhos, mano Ô, muito da hora Opa Ó Mano, da hora galera Ah, e aqui é a sala de câmeras, tem a sala de câmeras Pô, da hora galera, pra gente fazer uma historinha aqui, hein O que vocês acham? Eu esqueço que eu não vi a câmera assim Então galera, olha lá, ó Peraí, deixa eu virar aqui, pra vocês verem Olha lá Câmera 8, câmera 7, da hora Dá pra entrar aqui, ó Nesse negocinho aqui Acho que dá, não dá Aí ó Ah, não dá Ah, mentira, velho É galera, não vai dar pra entrar Mas olha o mapa, mano O que vocês acharam, galera? Comentem nos comentários, mano O que vocês acharam Do mapa, da skin Mano Eu achei que tá muito da hora Eu achei muito da hora Nossa, o que é isso? Vocês viram que bizarro Já tá dando merda? Mano, voltei aqui, galera Mano, que bizarro, galera Eu tinha A polícia me matou, mano Não sei porquê, galera Mas eu morri, mano Morri Tá, tamo aqui de novo, né? Né, Fredão? Né, Fredão? Ó, a carona dele, galera Tá com a cara de... Né? Aquela cara pensativa Ô Essa pessoa é o que, mano? Que é Fred, cara Ó Cai fora Ó, filha da mãe Apropelou, velho Correu Nossa, ele é bem que tá... Ó Tá tirando em mim Olha lá Filha da mãe Olha lá, galera Pegamos essa calça aí de novo, mano Não, que que é isso aqui, galera Uns bichão aqui, mano Não, não, não Peraí, peraí De boa aí, olha lá Olha onde o bicho tá, mano Ó O carona do bicho, ó O carro do Chase aqui, ó Nossa, mano Nossa, lá Nossa, eu acropelei o cara aqui O que aconteceu, mano? Que viagem é essa, velho? Galera, é isso aí, mano Ó 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 Nossa, ó Oxi Tô pela pessoa, galera, ó E aí, pessoa É Natal, mano É Natal, é Natal, é Natal Chega Olá, galera, ó Essas renas aí, ó Terminei Nossa Não dá pra fazer mesmo assim as renas? Dá pra fazer assim as renas? Quanto dá pra fazer? Não, eu vou ter que... Ah, não dá, galera Ah, não, dá sim Vai lá Nossa, que bizarro Nada a ver, irmão Nossa, não é a polícia Meu Deus, que que é isso? Caraca, mano Olha, galera Mano, olha isso aqui, galera Que que é isso aqui? Mano, olha isso aqui, galera Ó, 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 ó Mano, parece que é mais mágico, galera Ó, ó Ó Olha que da hora, mano Ó Olha que que, mano Isso tá muito bizarro, galera Olha isso aí, mano Não tá normal não, galera Isso aí é loucura Muito bizarro Calma, calma Cuidado pra não cair, hein Vou dirigir, vou lá, ó Vambora, galera Mano, ó, ó Vamos pras compras, galera Vamos lá pro supermercado, ó Supermercado assim, ó Que bosta Caraca, galera Ó Caraca, galera Olha isso aqui Um buraco ali estranho Olha ali Peraí, peraí Nossa, olha aqui Um buraco aqui Estranho, galera Que que é isso aqui? Não sei Olha lá, galera Muito estranho, mano Ó Onde eu fui transportado, galera Entendo aquele negócio lá Nossa Nada a ver, mano O lugar mole é atório, galera Caraca Olá Nossa Caraca, também é polícia Oxi Tá querendo atirar a arma Ó Olha, galera Ó Galera, ó Roubamos o banco aí, mano Roubamos aquele banco lá Com fleca, galera Olha aí, mano Roubamos, galera Um caixa lá, galera Ó Olha aí, olha aí Caraca, galera Olha que bizarro, mano Ó Olha aí, galera Nossa Caraca Isso, mano Que bizarro, galera Ó Mano, olha isso aí, galera Ó É o O Purple guy, galera Juntos com Clamrock Freddy Meu Deus, cara E com o Obano E o barubão Fleca, né, galera Isso aí, mano Ó Bizarro Caraca, galera Que bizarro, hein Nossa, olha O carrão, galera O carrão, galera Bizarro, hein Bizarro Ó O que é isso aqui também Nossa Ó Ó Calma, calma Vamos ver que da hora Essa skin, né, galera Essa skin aqui, ó Mano Bizarro essa cara, galera Essa cara aí que é a pior Que viagem é essa, velho Uma bugada ali Então, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o likezão O próximo vídeo também vai ser muito da hora Espera aí o próximo vídeo E Falou Olha aí, galera Pra finalizar, mano Olha aí, galera Esses três bichão olhando aí Deixa o like aí, galera Senão esses três bichão vão aparecer no seu quarto Tchau, galera